Estamos acostumados a ouvir histórias de sucesso sobre startups do Vale do Silício, que começaram numa garagem e em poucos anos valem bilhões. É tudo muito bonito e romântico, mas poucos fundadores realmente se dispõem a abrir a realidade e contar como chegaram lá. Por isso, o livro de 0 a 1 é tão importante. Escrito por Peter Thiel, fundador do Paypal, traz lições práticas de quem viveu os problemas na pele, sem conceitos vagos ou clichês. Pelo contrário, ele já começa a quebrar mitos defendidos por muitas pessoas, mas com certeza merecem maior reflexão. Estudar esse livro pode fazer você absorver a experiência de um cara que realmente vivenciou o processo de criação de uma startup na pele. Em poucos minutos, vamos falar de três conceitos que vão ajudar você nessa jornada. O último deles foge completamente do senso comum. Aqui quem está falando é Fábio Paradela, do site PipeLearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Mas antes, um aviso. Caso o seu negócio seja tradicional, talvez seja difícil aplicar a terceira dica, pois ela exige certo grau de ousadia e até desapego. Mas com certeza, o resultado vale a pena. Então vamos lá. O primeiro conceito tem a ver com uma cultura forte. Peter notou que as empresas bem-sucedidas não têm uma cultura. Elas são uma cultura. E essa cultura transparece externamente, sendo notada por todos. Para isso, seus membros precisam se gostar dentro e fora do expediente. Não adianta elas apenas se suportarem. Precisam gostar um do outro de verdade. E o fundador da startup possui um papel fundamental de manter esse time unido como uma família. Muitos oferecem salários e benefícios altos na esperança de conquistar talentos. Tudo isso é muito bom. Mas dificilmente você vai conseguir pagar melhor do que uma multinacional. A dica que ele dá é competir onde se pode ganhar. No clima agradável, pessoas legais e um propósito transformador. As pessoas estão atrás disso. E a única coisa que pode fazê-las trocar sua empresa por outra com um salário maior. A segunda característica das startups de sucesso é que elas valorizam as vendas. Ao contrário do que diz o ditado, um bom produto não se vende sozinho. Eles têm diversos produtos geniais no mercado, mas são desconhecidos. Uma empresa pode morrer com algo inovador nas mãos. Então, além de um bom produto, é preciso planejar as vendas. E o conselho que ele dá é escolher um canal apenas e se concentrar nele. E só procurar novos canais quando estiver especialista no primeiro. A última característica que ele notou nas startups é a mais intrigante. Elas operam no mercado pequeno. Isso porque são mais fáceis de dominar e a chance de se fazer sucesso no mercado pequeno é muito maior. Mas ele não para por aí. Após conquistar esse mercado e criar raízes, é hora de expandir. A Amazon fez isso muito bem. Dominou o mercado da venda de livros para depois criar o Kindle, vender hospedagem, entre outros. O Facebook só dominou o mundo porque conquistou o primeiro a Universidade de Harvard. Só tem uma coisa. Após implantar uma cultura forte, focar nas vendas e conquistar um mercado pequeno, você provavelmente cresça. O que é um problema bom. Mas sua compreensão de como enfrentar a concorrência pode ser crucial no sucesso ou no fracasso. Aí muitas empresas perderam o rumo e foram engolidas. O livro traz uma teoria totalmente nova sobre como as startups deveriam lidar com seus competidores e por que os monopólios são a melhor opção para quem pretende revolucionar. Se você quer entender isso, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais. Lá também você vai encontrar um ebook ilustrado com um plano de ação para ajudá-lo a colocar tudo em prática. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site www.pipelearn.org A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. E até mais! A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo.